Joana Sanz finalmente foi visitar Daniel Alves, mas o que ela disse foi chocante. Ex-mulher do jogador foi visitá-lo em Brians 2. De acordo com a imprensa espanhola, Joana Sanz foi visitar Daniel Alves na prisão neste fim de semana. Segundo as informações, Sanz foi até lá para discutir sobre os papéis do divórcio, que o brasileiro insiste em não assinar. A visita acontece pouco tempo depois da imprensa publicar que Joana recebia pagamentos periódicos para continuar casada, a modelo negou. Estou cansada de tanta fofoca. Ninguém está me tirando de casa, vou embora sozinha, de Barcelona, porque quero recomeçar a minha vida. Peguei sozinha meu apartamento, vou morar sozinha, ninguém está me pagando. Graças a Deus trabalho muito, tenho meu dinheiro. Não preciso de nada de ninguém e nunca precisei, graças a Deus. Daniel Alves deu um novo depoimento à justiça da Espanha e confessou ter mantido relação com a vítima, mas alegou consentimento. A Rádio Cadena Ser divulgou trechos do depoimento. Daniel Alves disse que se interessou pela jovem depois de vê-la dançando. Percebi a boa disposição dele pela forma como dançava, como se aproximava de mim, como trocávamos de posição, afirmou. O ex-jogador também comentou que a vítima aceitou o seu convite para ir ao banheiro. Eu disse a ela para levar tudo isso para o banheiro. Ela disse que sim, que não havia problema. Eu disse a ela que iria primeiro e que a esperaria lá dentro. Jornalista diz que gravações das câmeras de segurança podem ajudar Daniel Alves. O jornalista espanhol Nash Abad teve acesso às imagens das câmeras de segurança e declarou que elas podem ajudar Daniel Alves. Observo nessas imagens como Daniel Alves toca na bunda da menina e seu consentimento está na cabeça. Se ela não consentisse, minha reação teria sido afastá-lo e dizer, não mexe na minha bunda, e eu não vejo isso.